Fratas de Sorores, é uma satisfação poder convidá-los para a celebração do nosso Ano Novo Rosa Cruz 3.374, que será no próximo sábado às 9 horas da manhã, a partir do Auditório Spencer Lewis, aqui na Grande Loja. Vai ser uma ocasião muito positiva, muito oportuna, para renovarmos os nossos propósitos, não somente em torno do nosso trabalho Rosa Cruz, mental, mas de vibrar também, nesse momento, por toda a humanidade, pelo nosso país, pelas circunstâncias que todos em comum enfrentamos. Espero encontrá-los no sábado às 9 horas. Paz profunda a todos. Amém. Amém.